E então vamos fazer malas agora bem alto para as histórias que devem assinar. E então vamos fazer malas com muita força. E vocês mandam-nos a fazer com Deus. Com muito amor e com muito carinho. E aí, então vamos fazer malas. Quero ver os braços, vai em cima! Viva São Roque! Quero ver mais braços, mais pretos, vai em cima! Viva São Roque! 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 Conseguimos mais! Conseguimos mais! Viva São Roque! Viva São Roque! Mais! Vai isso! Viva Salvador! Viva Salvador! Viva Salvador! Viva Salvador! Ainda mais nessa energia boa! Nós temos que ir bem lá em cima desses braços, ou não? E agora aquela bateria que não vai parar! Sabem-te mais? Não vocês sabem-te mais? Esta é a próxima hora! Viva Salvador! Viva Salvador! Este próximo tema vai para todos, cada um de vocês! Sabem por quê? Porque se há gente que tem orgulho da vossa casa, são todos vocês! Essas caminhas ganhando! Mais! 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 Vai! 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 O que? O que? O que? O que? E agora que eu vi as historias Põe lá em cima E eu quero vir aqui banhado Mais grande comida Mais alto E essas mãos banhados E as soldadas Que eu já vi Eu também malagro Que assim Não mudaste Enquanto eu Meu Deus Sobre a mão jurar O Deus do primeiro andar É portar Vindo do céu Põe lá em cima Do céu 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 E essas mãozinhas Vão farões E essa roca Do céu Do céu E isso O céu Do céu 将 Música 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 Com esta animação, com este número, vamos chamar cá à frente, quem do direito, para não estar umas peladrinhas, um grande aplauso para a equipa fantástica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música